Mês de outubro, mês do outubro rosa. O que é que significa o outubro rosa? O mês das mulheres começarem, ou começarem não, as mulheres ficarem mais atentas para a questão do câncer de mama. Hoje eu estou aqui com a doutora Poliana Azevedo. Poliana é ginecologista e obstetra, trabalha com a gente aqui no Centro Integrado Bela e o tema que a gente escolheu foi falar do papel do ginecologista no diagnóstico precoce na prevenção do câncer de mama. É um prazer estar com você aqui. Obrigada pelo convite. E eu acho que é importante a gente colocar qual é a nossa rotina do dia a dia, como é que é essa questão do diagnóstico, quais são as orientações ginecológicas. Bom, o exame da mama, ele deve ser incluído no exame de rotina ginecológico da mulher. Para mulheres de baixo risco, a gente faz essa avaliação anual, junto com o ginecológico. E é muito importante lembrar também do autoexame, que é uma coisa fundamental hoje em dia. Eu acho. Para se tocar, examinar, perceber se tem alguma coisa que mudou, se sai alguma secreção, se palpa alguma tumoração ou alguma retração, para a gente poder estar investigando, não perder a chance de tratar essa mulher o mais precocemente possível. Agora, você percebe que o autoexame vem a ser, na verdade, a principal ferramenta do diagnóstico? Porque a mulher traz essa questão, doutora. Ela está no meio da consulta, ela fala, me esqueci de falar, mas eu estou sentindo um negocinho aqui. Sim, sim. Entendeu? Dá sempre... É, é importante. Foi até controverso um tempo atrás, porque a mama, quanto mais jovem, mais densa. Então, a gente consegue palpar as glândulas mais fácil. Não é um motivo de alarde, mas sempre, em qualquer dúvida, é importante procurar o ginecologista para a gente estar avaliando, fazendo um exame mais detalhado, partir para um exame de imagem, para prosseguir essa investigação. Então, é uma coisa que a mulher não... Eu, na minha opinião, não pode deixar de examinar a mama, o toque de mamarinha. Sempre, né? Sim. Você tem percebido alguma mudança com relação à faixa etária? O que é o seu dia a dia, do seu consultório, com relação a essa questão da mama? É. Quanto mais jovem o aparecimento do câncer de mama, mais chance dele ser agressivo. Então, isso gera uma preocupação das pacientes, até com o uso de anticoncepcional. Elas têm dúvida se isso vai estimular algum fator de mama. Histórico familiar. E estimula? Defeita. A princípio, não, né? Mas a gente precisa avaliar isso com carinho e história familiar, que é realmente o que faz a diferença para a gente. Total. E aí, isso tem que exigir da gente um rastreamento mais precoce dessa paciente. Você acha cabível essas pacientes com histórico familiar bem próximo, mãe, teve avó, mãe, tio, com câncer de mama, o rastreio com relação à pesquisa genética? Sem dúvida. Isso é uma coisa que está sendo cada vez mais falado e cada vez mais estudos mostrando a correlação dos testes moleculares genéticos para câncer de mama. O problema ainda hoje é o custo. É o custo. Os planos não estão arcando com esse custo. Seria por parte da paciente, mas dá uma tranquilidade imensa para a gente, de uma paciente que tem o teste. É verdade. Eu acho que é importante. Eu tenho percebido na minha clientela uma idade cada vez mais precoce no diagnóstico do câncer de mama. Então, assim, eu acho que é importante a gente falar e não banalizar essa questão de a paciente é jovem, não vou examinar a mama. Não tem que examinar, tem que ficar, porque, assim, eu acho que nós somos o primeiro... Primeiro... Exatamente, entendeu? É a linha de frente. Então, o ginecologista clínico é super importante. E também no pré-natal, né? Sim, no pré-natal a gente tem a chance de pegar essa paciente, fazer o exame completo com avaliação da mama e já, às vezes, identificar alguma alteração ou cística que faz o diagnóstico diferencial com câncer de mama ou, às vezes, até, infelizmente, um câncer de mama na gestação também. Graças a Deus, não é tão comum assim, né? Graças a Deus, certo. Agora, com relação à amamentação, você tem alguma coisa para falar para as mulheres, de uma forma geral, do benefício ou não da amamentação com relação à prevenção do câncer de mama? Com certeza, é fundamental. A mama, ela só completa a sua maturação com a amamentação, com o estímulo hormonal da gestação. Então, é importante a lactação para a mama e ela previne muito mesmo. A mulher que amamenta tem menor risco de desenvolver o câncer de mama. Então, isso é uma coisa real. É um fator protetor, sim. Então, é importante, eu acho que o que a gente tem que chamar mais atenção é que nós, mulheres, não podemos deixar de fazer o autoexame, tá? Ser sempre essa sensação. Uma coisa que eu falo é que esse autoexame deve ser realizado, de preferência, no pós-menstrual. Porque quando a mama está menos engurgitada, está mais flácida, é mais fácil. Faz durante o banho, entendeu? Vai, procura examinar essa mama e traz ou não essa queixa para o ginecologista. E nós ginecologistas, mantendo essa atenção na mama. Então, assim, a palavra é prevenção, tá? E se por acaso for diagnosticado, não precisa ficar desesperado. O diagnóstico, quanto mais precoce, hoje o tratamento, ele está tão diferente antigamente. Então, a possibilidade de cura é tão grande. Então, não deixa o medo impactar, tá? Essa é, eu acho que é a maior mensagem que a gente pode deixar. É verdade. Né, Felina? Prevenir sempre é o melhor remédio, né? É isso aí. Obrigado. 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 E aí